Você já ouviu falar no golpe da portabilidade? Olha, é bom ficar atento a essa modalidade de crime, que não é novidade, mas ainda causa dor de cabeça pra muita gente, Renata. É, César, hoje em dia foi ouvir uma vítima e um especialista no assunto pra saber como se prevenir ou o que fazer caso os seus dados pessoais disponíveis no chip do celular caiam nas mãos de bandidos. Veja na reportagem de Júlia Balari. O influenciador digital Marcel Albuquerque, que tem quase 350 mil seguidores só em uma rede social, foi vítima do golpe da portabilidade. Ao hoje em dia, ele contou que o golpista usou as contas dele, fez diversas postagens divulgando principalmente falsas propostas de investimentos. A quadrilha, ou enfim, o golpista, se passaram por mim nos stories colocando uma foto minha e um texto falando sobre investimentos. Depois de falar de investimentos, colocaram possibilidades de plano deles, de enriquecimento fácil. E a promessa era, depois de investir X, com uma diferença de cinco minutos, haveria um retorno do dinheiro dobrado. A preocupação de Marcel era com os familiares, amigos e seguidores transferissem dinheiro para os golpistas. Por isso, ele explicou toda a situação na internet, assim que recuperou a conta. Nesse caso em especial, havia uma questão mais frágil, que era eu ter um público relativamente jovem. Mais à frente, o que gerou uma confiabilidade maior no golpe, um recurso mais perspicaz da coisa, é que colocaram um story mail de vídeo, logo depois das supostas propostas de investimento, que era um vídeo arquivado de dias antes dos stories. Então, isso facilitou que algumas pessoas pudessem cair. O golpe que o Marcel sofreu não é novo, mas ainda é desconhecido por muita gente. Já ouviu falar do golpe da portabilidade? Não. Não, nunca ouvi. Conhecimento específico sobre o tema, eu não conheço, não, mas já ouvi falar, sim. Portabilidade, provavelmente você deve ter alguém te ligando, avisando que está trocando a operadora, alguma coisa, do seu número, né? Para quem ainda não sabe como funciona, fique atento. O golpe começa com uma falha no sinal de internet, seguida pelo corte da linha telefônica, com uma mensagem sobre uma suposta mudança no plano de telefone. Em poucos minutos, o golpista tem acesso aos dados da vítima. Eu fiquei sem internet, sem conseguir fazer ligação. Achei esquisito, mas achei que era algum problema tecnológico que eu só desconhecia a causa. No dia seguinte, o problema persistiu e eu comecei a estranhar. Eu liguei para a operadora, liguei três vezes, e nas três vezes, em nenhum momento, eles mencionaram a possibilidade de um golpe. Eles só mencionaram que meu nome tinha saído do plano família. Eu estranhei, pedi que fosse reativado, disseram que fariam isso, e que depois de resolvido o problema, depois de um suposto problema no sistema da operadora, retornariam. Eles não retornaram, não resolveram o problema. O golpe da portabilidade, ele é um golpe relativamente simples. Nada mais é do que um falsário, com os dados do titular de uma linha telefônica, ir numa loja e solicitar a habilitação de um novo chip. Isso é um perigo, né? Porque hoje no nosso celular, a gente carrega a nossa vida aqui, dentro de um chip. Então, é bem preocupante, né? Para dificultar a ação dos falsários, em abril deste ano, a Anatel alterou os procedimentos para a portabilidade numérica, adicionando mais uma etapa de confirmação, com o objetivo de deixar o processo mais seguro. O cliente que pedir a portabilidade de seu número de telefone imóvel, vai receber uma mensagem informativa na tela do celular, e um SMS para a confirmação do pedido de mudança de operadora. Após isso, pelo menos aqui no escritório, a quantidade de consulta desse tipo de golpe, parece que assim, da noite para o dia, desceu absurdamente. O especialista orienta as vítimas a procurarem ajuda imediatamente para reduzir os danos. Se a pessoa teve prejuízo financeiro, ela vai ter que ir, logicamente, atrás de um banco, pedir o ressarcimento e da própria operadora de celular, que permitiu uma habilitação de uma forma negligente. Se essa habilitação causou prejuízo na imagem, sequestro de redes sociais e outras questões relacionadas muito realmente à rede social, a vítima procura também a operadora e a rede social. Então, a justiça está dando ganho de causa nesse tipo de aspecto. Também tendo acesso aos nossos dados, né? Sim, que deveria ser extremamente reservado e com todo cuidado, e não é.